Comando de válvula da Jumpy ou da Expert. Arrebentou a correia dentada e nós viemos dar uma conferida aqui se não torceu o cami em cima do eixo. A gente já conferiu todos de admissão, todos passaram. Vamos para a descarga e acompanha comigo. Então, eu vou zerar aqui, eu vou zerar o meu cami. Vou zerar, zeradinho, pode filmar lá. E vou zerar agora o meu ângulo de abertura e fechamento de válvula. Vamos lá, vamos ver aqui onde é que vai dar a altura do cami. Ali. E aqui, zero graus. Fechou? Zero graus, vamos lá. Então, vamos seguir a ordem de queima de combustível. Um, três. Um, três. Então, vamos no de descarga. Vamos jogar o cami para baixo. Vamos ver aqui. Então, o nosso relógio. Zero. Vamos lá. Vamos conferir ali. Vamos conferir aqui quantos graus deu. Então, vamos lá. Ele teria que ter caído aqui nos 90 graus. Esse camis aqui, ele torceu. Olha aqui, olha. Ele teria que ter 90 graus, então, aqui deu 5, 10, 15, 16 graus de diferença de abertura e fechamento de válvulas. Imaginem vocês lá no lugar, se não for feita a conferência do comando, nunca mais acerta a injeção desse carro. Ele torceu. Pode filmar aqui, olha. O cami, ele torceu em cima do eixo, olha. Ele rodou em cima do eixo e saiu do ângulo de abertura e fechamento de válvulas. Agora, até conferir, olha. Então, vamos lá. Um, três, quatro. Vamos conferir o quarto para ver. Vamos conferir o quarto para ver. Deixa eu tirar daqui. O camis comportou o quarto. O terceiro rodou, né? Vamos conferir agora aqui. Vamos lá. Quantos graus deu? Esse aqui rodou um grau. Pode filmar bem em cima ali, olha. Girou um grau em cima do eixo. Esse aqui não teria problema. Agora, esse aqui que girou, terminou com o comando. Ele precisa ser substituído. E o problema até não é substituir a peça. O problema é não identificar o problema. Porque daí entra num looping. É bico, é motor, é cabeçote, é válvula que não veda, é isso, é aquilo, é tocho, é balanceiro. E, na verdade, está aqui o problema. Torceu o comando e aí essa válvula vai abrir posteriormente ou anteriormente. Valeu? Tchau. Tchau.